Olha só, quem não gosta de um pãozinho quentinho, que é bom de sair do forno, hein, Gê? Fala a verdade. Não tem quem não goste, né? Ai, eu adoro. Ainda mais, seja no café da manhã, no lanchinho da tarde, ou no lanche até à noite. Sim, qualquer horário do dia. Um pãozinho. Eu amo uma padaria. Ah, quem não gosta, né? E olha só, pra você deixá-lo sempre fresquinho, com um protegido, né? A Gi vai nos ensinar esses... é uma cestinha de pães que você tá chamando? Uma cestinha de pães, isso. Que linda. Isso. Muito linda. Pode ser uma cestinha de pães, pode ser uma de colomba pascal, tá pra você usar. Ou pra... porque assim, como ela tem a telinha pra proteger, então você pode... sabe aquele café que você vai demorar no sábado ou no domingo? Aquele café longo, ou da tarde. Que é aquele bate-papo. Isso, aquele bate-papo, porque esse que é o melhor que vem. É o melhor. Que rende. Sem pressa. Que rende. Sem pressa. Muito pão de queijo. Muito, muito. Cheio de pão, podia ser de verdade esse pão, né? Vamos pegar um papel e caneta, uma receita, um quilo de farinha. Mas pra quem tá em casa, parece de verdade. Sim, vamos fazer os pães. Por onde a gente começa? Porque é uma boa dica, hein? E você fez até na temática de Páscoa. Você sabe por que nasceu esse... essa cestinha aí? Não. Você, semana passada. Eu? Eu tava aqui fazendo uma bolsa, aí você falou, poxa, podia dar uma cesta. Aí eu falei, tá aí, Rogério, vou trazer a cesta semana que vem. Pronto. Na hora eu pensei nisso, quando eu fui embora, me ligaram, pô, você pode ir de novo? Eu falei, vou fazer uma cesta. Já tem a peça. Então o que eu vou fazer? Então pronto, eu nem sabia que eu ajudei. Tá vendo só? É isso aí, é conversando. É aquele cafezinho longo, Rogério. Tá? Isso. É aquele cafezinho longo. É bom, né? É uma delícia. Já mais nós que gostamos de uma conversa. Eita, coisa boa. Não trabalha, né? Não trabalha agora. Falando em conversa, deixa eu conversar aqui e mostrar pras pessoas, porque você vai utilizar aqui os tecidos da Círculo, né? Que são tecidos de excelente qualidade, tem estampas maravilhosas. E aqui a gente tá mostrando a coleção de Páscoa, que tem uma estampa mais linda que a outra. Isso. Olha, Rogério, a gente... Até fazendo um gancho da semana passada que a gente tinha feito uma bolsa, e aí a gente tinha falado exatamente dessa estampa, que ela é uma estampa que fazem barrados de pano de prato. Então a ideia é a gente usar o mesmo tipo de tecido que faz barrado e a gente vai transformar ela numa cesta. Eu vou chegar lá e aí vocês vão entender que o barrado não é só pra gente fazer o pano de prato. Apesar de o pano de copa ou o pano de prato ser extremamente importante pra compor a mesa toda, né? O cenário é extremamente importante também. Interessante. Por onde a gente começa, então? Ó, eu decidi que essa minha cestinha seria retangular, então eu fiz 42 de altura por 50. Tá. Então, 42 por 50. Certo. Mas se você fizer 50 por 50, fica ótimo também, fica perfeito um quadradinho, isso fica mais fácil. Tá. Quiser fazer menor, pode fazer, mas essa medida vai ficar um belo, cabe um pão de forma, cabe bastante pães, sabe, pro churrasco, pra ficar protegido, se você quiser fazer outras temáticas também, né? É, legal. Então ele é bem grandão pra deixar guardado dentro do armário, não pra deixar na gaveta, sabe? Você põe os pães e põe lá no armário, assim, fica bem legal. Então eu usei pra esse tamanho 42 por 50. Certo. Como eu tô usando tecido de faixa, eu quis fazer essa decoração, então eu uni, eu peguei a faixa de 12, outra faixa de 12 e uma faixa de 20. Só pra vocês terem ideia do tamanho que vai ficar. unir essas faixas e fiz um quilte, uma costura. Agora, vocês me dão desconto pra esse quilte, que foi a primeira vez que eu fiz ele. Então, é o meu treino, foi a primeira vez que eu fiz. Nossa, tá perfeito. É a primeira vez que eu faço um quilte livre, assim. Olha lá. E aí eu fiz o quilte só na parte central e nas laterais eu fiz costuras retas e planas. Esse aí é o caminho de bêbado? Não. É, teoricamente, esse aqui tá bêbado mesmo. Estava tropicando. Não tem, não tem esse nome? É esse aí, isso, é esse. É caminho de bêbado mesmo. Só que esse tava tropicando. Aí a minha dica pra você, como eu, por exemplo, primeira vez, usa a linha da cor do tecido, porque aí ele parece menos os erros. Quando você vê o lado claro, por exemplo, se você olhar aqui, você vai ver mais defeitos. Então usa sempre uma cor mais próxima ao tecido, que aí ela fica transparente. Porque mostra aqui, mostra aqui, eles estão dando risada, mas mostra aqui, ó, como que é o movimento que você faz. Ah, isso aqui. Não, só simula, só simula. Não, você vai colocar aqui dentro e vai fazendo isso aqui, ó. Por que que tem esse nome? Isso. Esse é o termo do... E aí, tudo é o... Nós costuramos, não sei quem que é. Isso, é isso mesmo. É o nome do quilt. É o nome dele mesmo. É, porque tem o quilt L, o L você vai fazendo assim, ó, sabe? Tem o onda, que você vai e volta, vai e volta, como se fosse uma onda. Agora, como que é o caminho de bêbado? Agora aqui, é isso aqui, ó. Você vai fazendo e vai trançando. E você tem que vir pra cá. Eu sei que tem muita gente que já sabe, mas vamos ver quem não sabe. Sim, gente. É. Aí você vai colocar. A ideia é, o certo seria, ele entra aqui e vai até o fim, de uma vez só, sem seccionar, sem cortar. Tá. E aí você vai fazendo, segurando ele, devagarzinho, como andando no pé. Olha aí, eu ensinando. Vai, vai, vai. Vai. Não pode. Não, faz, faz, faz. Agora nessa imagem, nessa outra imagem. Agora, agora. É, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Aí você vai colocando. É aquele caminho desgovernado. Isso. Vai pra frente, vai pra trás, vai pra lá. Agora, a dica é, eu vou dar a dica que eu usei, tá? Como eu não sei fazer, primeira vez que eu fiz. O que que eu fiz? Peguei uma caneta, ó. Peguei uma caneta que escreve no escuro e vim fazendo aqui, ó. Ah, que legal. Tá dando pra ver? Aí eu fiz, eu dei a ideia do que eu precisava. Aí na máquina eu meio que fui seguindo. Tem tanto seguido. É, porque se for muito livre, o meu cérebro não permite ainda que eu não tenha essa capacidade toda, não. Aí sai muito errado. Então, eu fui meio que me dando um norte. Mas fica lindo. Tenta assim, azul com azul, vermelho com vermelho, sempre é bem legal. Quem tem dificuldade pode fazer tipo uma tela C, né? Ah, sim. Aí depois, é. Vim só fazer uma tela C reta. Estou semana passada, quem não assistiu a aula, vai lá no YouTube ou depois tem, não sei se tem no YouTube. Já está disponível no YouTube da TV Aparecida. Eu fiz um zigue-zague bem livre, assim, ó. Fui colocando ele, assim, bem livre pra fazer. Ou uma telaçada mesmo, que é aquele que você traça e risca. Ficam bem bonitos também, né? Perfeito. Bora lá, então? Vamos lá. Ó, a gente vai usar essa mesma medida de 50 por 42, então, no tecido principal, na manta e no forro. Coloca todo mundo junto, prende com alfinete, se for manta com cola, já passa ferro, deixa todo mundo estabilizado, vai pra máquina e faz o seu quilte. Prepara. O que é o quilte? É a união do tecido, da manta e faz esse acolchoado. Isso é quilte. Certo. Então, feito isso, deixei pronto, vou fazer a minha telinha de cima, né? Vou usar a mesma coisa. Como aqui eu tenho 42 de altura, eu peguei dois tulões de 22 centímetros cada um e fiz a emenda do zíper e coloquei essa renda pra decoração. Tá. Coloquei as alças pra segurar e fiz essa medida. Ele, no final, ele precisa ter... Mostra aqui, mostra aqui, mostra de novo ali, mostra de novo, ó. As alças, né? Aqui, ó. Ó lá. Eu fiz as alças com o viés mesmo. Isso. Coloquei a renda, o bordado inglês. Tá. Fiz o fechamento, fiz o zíper e as laterais eu fiz com o viés branco também. Perfeito. E tem que ser o tulão. O tulão, ele... Chama tulão? Chama tulão. Tá. É, pode ser que em algum outro estado, em algum outro lugar, eles mudem de nome. Mas assim, ó, pra você saber, pra procurar no armarinho, quando você for procurar, não pode ser aquele muito fininho, que ele é mole, não pode ser tela vôlei, que usa pra fazer bolsa, não pode ser tela vôlei, e nem aquele muito molinho, que é usado muito pra fazer roupa masculina, sabe, calção de praia de homem, que tem uma telinha dentro, não pode ser aquele. Certo. O tulão é de fantasia, quando você for no armarinho, você fala, ó, eu quero aquele que fica bem armado. Tá. E ele é mais resistente. Se eu puxar com força, eu vou rasgar ele, eu vou quebrar. Só que aquele muito fininho que é feito véu de noiva, aquele não dá, porque ele rasga com muita facilidade. Certo. Aí você tem um trabalhão desse pra rasgar, é uma julgação. Tem que ser o tulão. E ele, quando eu armo ele, quando eu preparo ele, ele fica armadinho. Ah, entendi. O outro ele afunda todo, então a ideia não é essa, tá bom? Perfeito, perfeito. Nós só estamos na conversa hoje, hein? E o tempo, ó. Exatamente. O tempo tá passando. Olha lá o diretor, olha lá. Olha o que vocês fazem comigo. Olha lá o tempo. Olha lá. Ó, no tulão, a dica pra você é, use uma caneta permanente e eu vou fazer a marcação aqui de 10 centímetros por 10 centímetros, é a caixinha de leite, tá? Então, eu estou usando a caneta permanente porque ela, com outra caneta você não consegue riscar o tulão. Então você vai vir aqui, ó, e vai marcar. Marquei, aqui aparece, só que quando eu faço isso aqui, ó. Tá dando pra ver? Às vezes na televisão não dá pra ver bem. Dá pra ver, dá pra ver. Eu vou colocar aqui. Aí, pode ir, pode ir. Tá? Agora assim, ó, no lado direito, tá? Eu vou encontrar essas duas costuras aqui, ó. Eu vou encontrar essas duas costuras, essas duas linhas e vou fazer uma costura aqui em cima dessa linha. Tá. Costura de boa, hein? Vou costurar, isso, costura de boa. Ponto miudinho. Venho aqui. Aí, o que que a gente vai fazer? Nós vamos... Ah, esqueci a tesoura. Esqueci. Esqueci a tesoura? Esqueci. Não tem problema, a gente tem tesoura aí. Ah! Tem a tesoura? Esqueci. Pronto. Ui, que doido. A gente corta essa parte. Uhum. Isso a gente tá fazendo no direito, tá? Aí eu viro no avesso e faço uma nova costura. Uma nova costura. Claro que você vai costurar com linha branca, tá? Pra ficar transparente. Aí eu venho aqui e coloco um pé de máquina e faço essa costura também. Isso aqui, Rogerinho, se chama costura francesa. Tá. Ela fica... Quando eu virar aqui, ó... Ela fica... É que ele vai ficar aparente, porque a gente tá usando uma linha verde, né? Sim. Mas se eu usar uma linha branca, ela desaparece. Ótimo. Você vai fazer isso nos quatro lados. Perfeito. Feito isso nos quatro lados, você vai fazer... Aqui na parte de baixo é diferente. A gente vai fazer a caixinha de leite. E aí nós vamos encontrar ela aqui, ó. Eu fiz a caixinha de leite. Cadê meu? Eu também marquei 10 com 10. Marcadinho 10 com 10. E vou fazer uma costura em cima da linha de 10 centímetros que eu marquei. Essa não é igual da outra aula, né? De qual? Da caixa de leite, não, né? É. É uma caixinha de leite, mas você vai ver que vai nascer uma coisinha diferente aqui. Não é igual aquela aula lá. Vai dar outra coisa, vai dar outro efeito. Ah, outra efeito. E é caixinha de leite também. Isso. Ah, entendi. Vai ficar ligeiro comigo, hein, Rogério? É. Olha só. Cada vez que você... É a caixinha de leite, mas olha só o que a gente vai fazer. A gente fez a costura pra fora. Aí eu vou vir com ela aqui, ó. E apertar aqui, ó. Ela vai fazer isso aqui, ó. Que vai ficar muito charmoso. Fica bonito mesmo. Aí eu vou vir aqui na máquina e vou fazer uma costurinha aqui. Pera aí que vai dar trabalho pra vocês. Essa costura é só na parte de cima? Só pra prender. Tá. Olha lá. Costurou. Costurou. Pronto. Eu tenho a caixinha de leite aqui, ó. E aí a gente vai repetir essa caixinha de leite em todas as partes. Tá. Nós vamos ter esse resultado aqui. Pera aí que eu vou... Mostra aí o resultado. Já vou pegar uma aqui. Quer que te ajude? É, já coloquei. Ó. Ah, que legal. Aí você corta. Já fica estruturado. Aí só cortar a ponta. Isso, fica estruturado. Tá. Você pode fazer essa virada pra dentro, se você quiser. E pode repetir essa virada aqui também, se for o caso. Tá. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos vestir direito com direito. Você vai colocar esse do lado direito. Ó, aquele que eu fiz com linha branca. Ele desaparece, né? É verdade. Aí nós vamos colocar, ó, direito com direito. E é mais fácil do que eu pensava. É mais fácil do que você pensava, exatamente. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou encontrar... As quatro principais costuras, né? Porque a gente tem quatro costuras aqui. Certo. Vamos encontrá-las. É só passar uma costura aí? Agora é só passar uma costura aqui. E depois dá um acabamento. A gente fez a costura toda na volta. Aí vem com o viés. Se você quiser fazer com o viés, a gente vem com o viés. Vamos colocar o viés. A primeira costura. É, você pode fazer a primeira costura pra ficar mais fácil. E aí você vai fazer... Opa! A gente vai colocar o viés em toda a volta. É, deve ficar bonito, né? Sim. E, Rogerinho, se você quiser parar aqui e não colocar essa tela aqui, ó, você não precisa colocar. Vamos supor, ah, eu não quero colocar a tela, quero deixar só uma cestinha, é... Só uma cestinha sem a tela. Sim. Não tenho, não achei. Quero fazer. Você faz essa etapa aqui sem a cestinha, sem a... Sem a parte de cima, né? Isso, sem essa parte de cima. Fica legal. E aí o que você vai fazer? Vou dar toda a volta. A gente vai fazer essa costura aqui. Desvira o viés, abre o forrinho. Quando eu abrir, eu tenho essa... Essa aqui é menorzinha. Você trouxe uma aí? Trouxe, ó. Vamos passar. Aí eu tenho ela pronta aqui. Essa aqui é um pouquinho menor, ó. Olha que bonitinho desse tamanho aí também, gostei. Agora, deixa eu te mostrar o que eu fiz aqui, ó. Nossa, mas ficou lindo isso, hein? Olha aqui, usando o pano de chá. O que é esse material aqui? É uma rendinha. É rendinha? Só que ele é uma renda cortada com laser, né? Bonita. Tipo um cetinhozinho, sabe? O que você queria mostrar? Fiz uma toalhinha de chá com o barrado. Certo. E aí se você vir com a cestinha, né? Com a cestinha que a gente fez agora aqui, ó. Vixe, agora virou uma bagunça. Aqui, ó. Venho com a cestinha. Já criou. Eu tenho a cestinha, já criei um kit, né? Olha que lindo. Já tenho isso aqui. Adorei. Bem legal. Muito lindo. Se você não quiser fazer o tule, você pode vir com ela aqui. Olha lá. Sem o tule. Gostei, gostei. Parabéns, viu, Gê? Rendemos, né? Rendemos, rendemos e deu tempo ainda. Deu café agora. O cute não estava no script? Vamos mostrar os outros trabalhos da Giovanna e também passar os contatos para você acompanhá-la nas redes sociais. O que o pessoal vai encontrar lá nas tuas redes? Uma bagunça. Tem de tudo lá, gente. Tudo e costura. Vai lá se divertir, exato. Tudo e costura. Não, tem costura, tem vida pessoal, tem programa, tem diversão, tem tudo lá. Ah, é tudo que a gente gosta. Isso. Tem vida real, né, Gê? Isso, aí que é bom. Que legal. Olha, mas achei muito lindinho, hein? Música Tch. 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 Esp Música